Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, eu quero ensinar você esse barrado em crochê com canto. Tanto para mesa quadrada, como para mesa retangular, fica bom. Eu só quero que você preste bem atenção, que durante a aula eu vou explicando e vou falando. Bom, na tensão das minhas mãos e com o material, a linha de polipropileno que eu usei, veja que ficou retinho, não ficou nem embabadado e nem ficou repuxado. No meu caso, para a tensão das minhas mãos, aqui na laterais, eu coloquei 16 pontos altos. E nas pontas, foram 22 pontos altos. Mas quem vai determinar a quantidade de pontos, vai ser você pela tensão das suas mãos. Se você ver que o seu estiver ficando embabadado, pode diminuir a pontuação. No meu caso, foi 16. Você pode colocar 14, como pode colocar 12. Aqui no canto, foi 22. Você pode colocar 20, como pode colocar 18. Pode diminuir caso ficar embabadado. Caso o seu ficar repuxado, você pode colocar mais pontos. Então, depende muito da tensão das mãos de quem está fazendo a quantidade de pontos a colocar. Também depende do material que você está usando. Que no meu caso, eu fiz com a linha de seda de polipropileno. Mas, se você for fazer com o fio de algodão, ele é mais fino. Pode ser que você precise mais ponto que o meu. Então, assista a aula primeiro. E vai verificando se você vai fazer mais ou menos pontos. Ficou lindo de viver, né? Bom, na tensão da minha mão, esse barradinho ficou com 10 centímetros. Agora, o tecido depende de você. Você pode fazer com o tecido tanto quadrado como retangular. E veja como fica lindo de viver. Lindo esse modelo, né? Então, a seguir, eu vou te passar os materiais que eu vou trabalhar. E a pedido de quem eu estou fazendo essa videoaula. Tenham todos uma ótima aula. Então, vamos agora iniciar o nosso barrado em crochê com canto. A minha seguidora, Luisa Helena, enviou pra mim uma foto no meu Instagram. E pediu se dava pra mim fazer a videoaula. Eu vou mostrar a foto pra vocês. Olha. Essa foto que ela me enviou. Mas, ela precisava dos cantos. E não sabe fazer. Então, eu digo. Com certeza, alguém fez esse barrado. Mas, você veja que não tem nome de ninguém. Então, eu não sei dizer se já existe a videoaula com o passo a passo no YouTube. Não sei. Então, pra ajudar essa minha seguidora, eu vou fazer essa aula de hoje. Ensinando a fazer o canto no tecido. Certo? Então, quem fez essa peça, dou os créditos a quem fez. E se já existe uma videoaula parecida, créditos a quem fez. Tá bom? Bom. Esse contorno aqui no tecido é uma videoaula separada. Eu deixei na descrição do vídeo o link da videoaula, onde eu ensino a só fazer o contorno no tecido. Lembrando que eu não conto o caseado, não conto. Eu faço aleatório. Eu cortei este tecido aqui na medida e quadrada. Eu cortei com a medida de sessenta e nove. Depois que eu passei a beiradinha na máquina, ele ficou com a medida de sessenta e cinco centímetros quadrado, né? Os quatro lados são iguais. Tá com a medida de sessenta e cinco centímetros. Eu vou fazer esse barrado com a linha de polipropileno, que é a nova linha Zaza, do fio grosso. Essa linha Zaza, ela só tem do fio grosso. Ela é cem por cento polipropileno, do tex trezentos e sessenta. E o rolo vem quinhentos metros. Pra você comprar essa nova linha Zaza, é pelo site da Carmen. Eu deixei na descrição do vídeo o link do site da Carmen. Também deixei o WhatsApp da loja da Carmen. Caso você queira fazer a sua compra, ou mesmo fazer um orçamento através do WhatsApp da loja, sinta-se à vontade. Caso você more longe e pra comprar pelo site da Carmen fica caro, eu deixei na descrição do vídeo mais três sites onde você pode fazer a compra dessa linha. Pelo site da Shopping, pelo site do Mercado Livre e pelo site do Extra, certo? Bom, então vamos trabalhar com essa linha de seda de polipropileno. Na tensão das minhas mãos, eu vou trabalhar com agulha 1,75. Mas cada pessoa tem uma tensão nas mãos. Uma tem os pontos mais largos, outra tem os pontos mais apertados. Então, quem vai determinar a espessura da agulha que vai usar, vai ser você. Olha, meu amor, muita gente pergunta pra mim por que que minhas agulhas são tortas. São eu mesma que entorto todas as minhas agulhas, porque eu tenho mais facilidade de trabalhar com agulha torta, tá? Já estou respondendo essa pergunta. Então, vamos iniciar aqui no cantinho, fazendo quatro pontos altos. Então, depois de fazer todo o caseado, vamos subir três correntes. Que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos fazer três pontos altos, bem no cantinho, ó. Dois... Três e quatro. Porque eu fiz três pontos altos, com a corrente que subiu, ficamos com quatro pontos altos, né? Agora, vou fazer duas correntes e um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Eu coloco aleatório, tá? Olha. Olha. Nós vamos fazer assim, sete vazados. Quando eu falar vazados, é de duas correntes e um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Como você tá vendo, eu coloco aleatório. Esses quatro aqui do cantinho, ó, todos os cantos vai ser quatro. Ah, só uma observação. Eu tô fazendo com a linha de seda de polipropileno. Caso você queira fazer o seu com o fio de algodão, Cleia, Anne, Camila, fique à vontade, tá? Então, já temos um, dois, três, quatro... Cinco... Seis... E sete vazados. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, vou repetir quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Vou fazer novamente sete vazados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vazados. Repetir os quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Olha. Eu quero pedir pra você prestar atenção não fazer nem muito apertado esses vazados pra não ficar embabadado. Também não fazer muito esticado pro barrado não ficar esticado. Então, quem tem que ter este jogo nas mãos pra colocar a quantidade certa, pra que não fique nem embabadado e nem repuxado, é você que vai determinar a distância. Lembrando que como o meu tecido é quadrado, a mesma quantidade vai ter que dar nos quatro lados. Os quatro lados vai ter que ter a mesma quantidade. Então, é assim, olha. No canto, quatro pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos. Sete vazados. Você vai trabalhando desse jeito até chegar na outra ponta que vai ser os quatro pontos altos, tá bom? Então, vai tentando esse jogo. Essa primeira carreira, ela é um pouco delicada. Sim, é delicada. Mas, você veja, vai, faz, desmancha, até dar quantidade certinho, pra que não fique nem repuxado e nem embabadado. Então, eu fiz o meu desta ponta até a outra ponta. Como eu deixei na descrição do vídeo, esse tecido aqui é tecido de sacaria. Mas, você pode fazer no tecido que você tiver. Sendo um tecido mais grossinho, tipo jacar, um tecido mais grosso, fica melhor do que um tecidinho fino, né? Então, esse daqui meu é sacaria. Igual o pano de prato, que a gente usa na cozinha. Só que esse daqui é vendido por metro, né? Então, olha, os quatro pontos altos, os sete vazados. Quatro pontos altos, sete vazados. Então, no caso da medida do meu tecido... Lembrando que você pode fazer na medida do tecido que você desejar, né? Tanto sendo quadrado, como retangular. Na parte que for menor, é a mesma quantidade. Na lateral, a mesma quantidade. O meu, como é quadrado, eu vou fazer os quatro lados a mesma quantidade. Então, veja a quantidade de vazados que deu. No meu caso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Olha. Oito vezes. E eu procurei não deixar nem muito junto e nem muito repuxado. Olha, eu fui tenteando com as minhas mãos, olha. Pra deixar uma quantidade boa, porque depois não vamos ter problema nas próximas carreiras, né? Então, como o meu tecido é quadrado, que eu já repeti, tô repetindo. Eu vou fazer os outros três lados e venho pra gente iniciar a segunda carreira. Porque nessa primeira carreira, como você vê, olha, deu os quatro pontos altos aqui no canto. Que tem que ser, né? Então, deu dois, quatro, seis, oito vezes de sete vazados, dividido por quatro pontos altos. Acredito que eu estou sendo clara na minha explicação. Espero que você consiga entender direitinho. Então, veja, eu fiz toda a volta do meu tecido. Algumas vezes eu tive que desmanchar, sim, pra poder caber direitinho os oito vazados, dividido por quatro pontos altos. Mas aí, o que que eu fazia? Olha, eu dobrava, eu dobrava e fazia uma marquinha aqui no meio. Como eu sabia que é oito, então, esse daqui, ó, um, dois, três, quatro, tinha que dar no meio. E aí, eu fazia os outros quatro desse lado. Quando eu fiz isso, começou a dar mais certo. Tive que desmanchar mesmo, mas menos. Mas a primeira vez, eu tive que desmanchar bastante, depois que eu fiz aquele junto com você. Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. Eu só quero falar pra você, antes de iniciar a segunda carreira, confere se entre um bloquinho de quatro pontos altos, se tenho sete vazados mesmo. Confere, porque depois que você já estiver fazendo a segunda carreira, ter que desmanchar tudo de novo vai ser muito chato. Então, vamos lá. Olha, vamos fazer aqui o canto agora. Então, vamos iniciar a nossa segunda carreira. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas correntes, vou introduzir a agulha neste ponto de trás, olha. Laçar esse fio e puxar, olha. Eu voltei pra este ponto alto. Vou subir três correntes, vou fazer dois pontos altos dentro do vazado. E um ponto alto em cima dessa corrente aqui, ó. Que é a corrente inicial, olha. Agora, eu vou fazer sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Laça o fio e vou pegar neste ponto alto aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro do vazado, vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Olha como que ficou o nosso canto. Nos cantos, você vai fazer sete pontos altos. Mas, é só nos cantos, tá? Então, vamos agora pra fazer a lateral. Vai fazer duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer cinco vazados. Olha, duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Três. Quatro. E cinco vazados. Olha. Agora, aqui dentro, você vai fazer dois vazados. Ponto alto sobre este ponto alto. Agora, vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laça. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos dentro do vazado. Dois pontos altos dentro do vazado. Ponto alto sobre ponto alto. Tô fazendo rápido? Tô. Mas, eu tô mostrando pra você o que eu fiz. Então, é você pausar o vídeo e ver o que foi que eu fiz. Vamos fazer os outros cinco vazados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco vazados. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos no vazado. Ponto alto no ponto alto. E vamos fazer os cinco vazados. Eu já vou colocar na mesa e mostrar pra você. Olha. Vai ser só isso essa nossa segunda carreira. Agora, a segunda carreira, ela é mais fácil, né? Olha. Veja. Então, você sabe que aqui no canto, você vai colocar sete correntes. Os quatro pontos altos. Os cinco vazados, quatro pontos altos. Cinco correntes. Quatro pontos altos. Cinco vazados. Quatro pontos altos. Cinco correntes. Quatro pontos altos. Dessa forma, você pode fazer toda a segunda carreira. Não se esquecendo que aqui no canto é sete correntes. E nas laterais, são cinco correntes. Vou fazer toda essa minha segunda carreira e volto com você pra gente iniciar a terceira. Então, veja. Eu fiz toda essa segunda volta, olha. E quero falar pra você, prestar bem atenção nessa segunda volta. Porque aqui na ponta, as quatro pontas são sete correntes, né? Mas aqui na lateral, é cinco correntes. Então, você presta bem atenção em colocar cinco correntes. Porque eu errei em dois lugares e fiz duas correntes só aqui. Eu tive que desmanchar. Porque o certo é sete correntes aqui, tá bom? Então, presta atenção, porque eu fiz errado e tive que desmanchar. Então, agora a gente vai fazer, vai iniciar a terceira carreira. Eu vou fazer duas correntes. Vou voltar a linha, olha. Voltar a agulha no ponto alto de trás. Subir três correntes. Que é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer duas, dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto nessa correntinha. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Aqui na ponta, são sete correntes, né? Então, eu vou contar uma, duas, três. Na quarta, que é a corrente do meio, eu vou fazer um ponto alto. Olha. Quatro correntes, um ponto alto aqui no meio. Agora, eu vou fazer o total de dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove e dez correntes. Laça o fio, pega o ponto alto, olha, no mesmo lugar. Faz, novamente, uma, duas, três, quatro correntes. Laça o fio, e vamos fazer a lateral. Coloca um ponto alto. Dois pontos altos no vão. Ponto alto sobre ponto alto. Olha, os quatro cantos vai ficar assim, olha. Que é quatro correntes, um ponto alto na corrente do meio, dez correntes, um ponto alto na corrente do meio, no mesmo lugar. Quatro correntes. Deixa eu virar aqui pra gente fazer essa lateral. Agora, são duas correntes. Vamos fazer o três vazados, né? Um, dois, três vazados. Dois pontos altos no vão. Vamos fazer duas correntes. Aqui são cinco correntinhas, né? Você fez duas correntes, agora faz um ponto alto nessa corrente do meio. Olha, faz oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laça o fio, e volta o ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, laça. Duas correntes, laça o fio, e volta 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 o fio. Três correntes, laça o fio, e volta o fio. Os três vazados. Os quatro pontos altos. Perdão, gente, me deu uma falta de ar. Uma crise de tosse que eu tive que parar. Então, vamos lá. Duas correntes, vem e faz um ponto alto no meio, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laça, vem no mesmo lugar, faz o ponto alto. Duas correntes e vem fazer os outros bloquinhos do quatro ponto alto. Agora, segue os três vazados. Acho que agora já deu pra entender, né? Deixa eu colocar aqui pra você ver. Olha. Olha. Só que na ponta que você vai fazer quatro correntes, o ponto alto. Dez correntes, o ponto alto e quatro correntes. Porque a ponta, a gente vai ter que fazer mais pontos altos aqui, pra não repuxar o trabalho. Porque, olha, ele vai vir pra cá depois, ó. Ele tem que ficar com bastante pontos altos aqui, pra ele dar essa volta aqui no canto. Pra não ficar repuxado. Tá certo? Então, a terceira carreira, você pode fazer desse jeito. Deixa eu acertar mais um pouquinho. Me perdoe pra aquelas pessoas que já entendeu o que eu quis dizer, mas eu vou repetir mais uma vez, devido às iniciantes. Então, nessa terceira carreira, nós emendamos o fio, voltamos, fizemos os quatro pontos altos, ó. Três correntes, dois pontos altos aqui dentro e ponto alto sobre ponto alto. Quatro pontos altos. Quatro correntes. Aqui embaixo, era sete correntes. Nós fizemos um ponto alto na corrente do meio. Fiz dez correntes. Um ponto alto no mesmo lugar. Quatro correntes. Quatro pontos altos. Três vazados. Quatro pontos altos. Aqui é só duas correntes na laterais. Duas correntes. Na carreira anterior, era cinco correntes. Então, é um ponto alto no meio, oito correntes e um ponto alto no meio. Duas correntes, o bloquinho de quatro pontos altos. E dessa forma, você pode fazer toda a lateral e os cantos dessa forma aqui, tá bom? Vou fazer toda a minha terceira carreira e já volto mostrando pra você. Então, veja, completei a terceira carreira, onde nas pontas era quatro correntes, um ponto alto, dez correntes, um ponto alto, quatro correntes. Os quatro pontos altos, três vazados, quatro pontos altos. Aqui nas laterais, é duas correntes, um ponto alto, oito correntes, um ponto alto, duas correntes e o bloquinho na lateral novamente. Então, agora, a gente vai iniciar a nossa quarta carreira. Vou fazer daquele mesmo jeito, olha. Cheguei aqui na emenda, olha. Introduzindo a primeira corrente, lacei, puxei de uma vez. Vou fazer duas correntes, solta a agulha, venho no ponto alto de trás, laço e puxo o fio. Então, eu voltei o trabalho. Vou subir três correntes, que é o nosso primeiro ponto alto da nossa quarta carreira, né? Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Um ponto alto na corrente. Então, nós vamos fazer agora o trabalho da ponta. Vamos fazer três correntes, só três correntes na ponta. Vamos fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Veja, dentro dessas correntes aqui, nós vamos colocar o total de vinte pontos altos. Então, vai ficar com os vintes daqui de dentro, um de ponto alto. E um desse ponto alto vai ficar no total de vinte e dois pontos altos aqui na ponta. Então, eu vou fazer os meus vinte pontos altos aqui dentro. Olha, não conta esse primeiro, tá? Esse primeiro ponto alto é ponto alto no ponto alto, olha. Quatro pontos altos, três correntes só. Ponto alto no ponto alto. E agora, eu vou encher essa argola com vinte pontos altos. Então, veja. Fiz os vinte pontos altos aqui dentro da argola, sem contar esse primeiro. Agora, esse último ponto alto, a gente vai fazer neste ponto alto aqui em cima. Então, nas pontas, nós vamos ficar nas quatro pontas, o total de vinte e dois pontos altos. Um ponto alto nesse ponto alto, um ponto alto nesse ponto alto. E dentro, o total de vinte pontos altos. Vinte e dois no total. Vamos fazer três correntes. Ponto alto no ponto alto. Vamos fazer os quatro pontos altos aqui, ó. Os dois dentro do vazado, ponto alto no ponto alto. Vamos fazer um vazado, que é as duas correntes, né? Um, dois, três, quatro pontos altos. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar a lateral. Na lateral, a gente faz duas correntes, um ponto alto no ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer o total, nessa argola, de quatorze pontos altos. Dentro da argola, eu vou preencher com quatorze pontos altos. Então, veja, fiz os quatorze pontos altos, sem contar com este aqui primeiro, tá? E vamos fazer um ponto alto em cima deste ponto alto. Olha. Então, nas laterais, toda a lateral, nós vamos ficar com o total de dezesseis pontos altos. Porque um em cima do primeiro ponto alto, um em cima do último ponto alto. Aqui dentro, quatorze. Então, quatorze, quinze e dezesseis. Aqui nas quatro pontas, são vinte, vinte e um, vinte e dois pontos altos nas pontas. Certo? Olha. Faz duas correntes, os quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Estamos fazendo a nossa quarta carreira. Duas correntes, ponto alto neste ponto alto, e aqui dentro, quatorze pontos altos. Ó, escapou, deixa. Olha. Viu como tá ficando bonito? Então, dessa forma, você pode fazer toda a volta dessa nossa quarta carreira. Nas pontas, vou repetir, sim. Nas pontas, vai ficar o total de vinte e dois pontos altos. E nas laterais, vai ficar o total de dezesseis pontos altos. Então, veja, fiz toda a nossa quarta volta. Eu tô amando fazer esse barradinho. Muito gostoso, muito fácil de fazer. Então, eu completei a quarta volta, vamos iniciar a quinta. Porque ela é só seis carreiras. Então, falta duas carreiras pra finalizar. Então, eu fiz a emenda aqui, olha. Vou fazer as duas correntes, vou puxar no fio de trás, no ponto alto de trás. Subi três correntes. Dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto no ponto alto. Agora, aqui nesse canto, nós vamos fazer só duas correntes. Essa primeira aqui, ó, foi quatro, foi três, agora é dois. Laça e faz um ponto alto sobre o ponto alto de base. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Só isso. Uma corrente, um ponto alto. Eu vou fazer toda essa volta aqui desse jeito e venho te mostrando, olha. Certo? Uma corrente dividida por um ponto alto. Então, veja. Fiz toda a volta de um ponto alto dividido por uma correntinha. Agora, vou fazer duas correntes e os quatro pontos altos aqui no meio. Dois pontos e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Olha. Agora, é duas correntes, ponto alto no ponto alto, uma corrente. Ponto alto no ponto alto de base, uma corrente. Só isso. A nossa quinta carreira vai ser só isso aqui. Olha. Tá ficando lindinho, né? Eu vou fazer mais esse aqui e venho mostrando pra você. Olha. Que mimo, que gracinha que tá ficando. Vou fazer essa voltinha e venho te mostrando. Então, eu fiz esse aqui também, olha. Um ponto alto dividido por uma correntinha. Vamos fazer duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto, dois pontos altos dentro do vão, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes e já vamos para o outro, olha. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Muito fácil. Muito fácil, delicado e bonito. Agora, bonito mesmo vai ficar a hora que a gente fazer a última carreira. Aí é que vai ficar bonito mesmo. Olha. Então, dessa forma, você pode fazer toda essa quinta carreira. Ai, que mimo, tô amando. Pode fazer toda essa quinta carreira que eu vou fazer a minha. Aí, venho pra gente fazer a última carreira que é a do acabamento com o picôzinho. Então, veja. Eu fiz a quinta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco carreira. E agora, a gente vai fazer a sexta e última carreira. Gente, é pra chorar. Olha, meu amor. Onde ficou o defeito. Tem lógica? Eu desmanchar agora toda essa carreira. Toda essa carreira. Até aqui, desmanchar duas carreiras pra poder completar esse buraquinho aqui. Eu não vou desmanchar. Não vou, não vou. Eu, quando acontece uma coisa dessa daqui. Eu falo que eu vou fazer uma cirurgia. Então, são, eu, eu, dia 20 de abril agora, eu faço 60 anos. Eu comecei a fazer crochê com oito anos de idade. Cês imaginem ao longo dessa minha trajetória de crochê, que são 51 anos fazendo crochê. Quantas cirurgias eu já não fiz na minha vida? Eu falo cirurgia de crochê. Acho que vocês nunca ouviram falar isso, né? Pois eu vou fazer uma cirurgia agora aqui na frente de vocês. Ah, vou. Porque eu não vou desmanchar, eu não mereço. Aqui é a última. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou introduzir a agulha, puxar. É uma cirurgia que eu tô fazendo. Vou puxar o fio, puxar, introduzir. Vou puxar o fio, puxar aqui no meio, e vou puxar aqui. Ah, vou introduzir aqui e puxar. Bonito não ficou, mas vou voltar o fio. Gente, eu tenho 51 anos de crochê, tenho seis anos que eu tenho canal. Eu nunca fiz uma cirurgia na frente de vocês. Nunca em uma aula minha eu fiz isso aqui. É a primeira vez. Pronto. Agora, aqui... Que é as duas correntes, né? Porque eu cheguei no final. E aqui eu introduzo e fiz. Ai, meu Deus, eu tô até engolindo a seco agora, porque é dolorido, né? Eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia na frente de vocês. De vocês, não. Porque eu não tô num teatro, eu não tô numa plateia, eu não tô num palco. Provavelmente, é a chance muito grande de ser uma pessoa só que está aqui na frente assistindo o vídeo, né? Então, veja que aqui tinha ficado um defeito e eu fiz uma cirurgia. Agora, a gente vai passar a última carreira. Não vai dar nem pra perceber, depois que a peça estiver pronta, bonitinha na mesa, não vai dar pra perceber essa cirurgia aqui. Porque eu não ia desmanchar. Gente, tem tantos trabalhos que você faz três, quatro, cinco carreiras. Uma toalha você faz um pedaço desse tamanho, quando você vê lá embaixo, tem um defeito. Sempre tem como fazer uma cirurgia. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Muitas clientes minhas com o passar do trem, pô, comprava algum crochê e rasgava, desfiava e levava blusas de crochê. Muitas pessoas já me procurou também e perguntando se tinha como eu arrumar. Opa, cirurgia é comigo mesmo. Então, olha, primeira vez nesses seis anos de canal que eu faço uma cirurgia na aula minha. E ficou bom. Tá de bom tamanho. Então, agora a gente vai fazer a nossa última carreira. Então, vamos lá, fazer a última carreira do biquinho. Depois da cirurgia pronta, olha. Ninguém nem vai perceber. Vou introduzir a agulha. Laçar. Introduz e puxa. Vou puxando até chegar no ponto alto. Bom, cada pessoa tem uma forma de fazer o biquinho. Eu vou ensinar esse biquinho do meu jeito, tá bom? Soluço. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro correntes. Vem nessa terceira corrente e faz um ponto baixo. Vem nesse ponto alto, ponto alto sobre ponto alto, faço um, dois, três. Pego desta forma e faço um ponto baixo. Ponto alto no ponto alto. Um, dois, três. Ponto baixo. Ponto alto no ponto alto. Uma, duas, três correntes. Ponto baixo. Eu faço meus picôs assim. Se você quer fazer de outra forma, fique à vontade. Ponto baixo. Já laça, não dá corrente. Já laça e faz o ponto alto. Um, dois, três. Ponto baixo. Ponto alto no ponto alto. Um, dois, três. Ponto baixo. Ponto alto no ponto alto. Um, dois, três. Ponto baixo. Já laça, não dá corrente. Já vai no próximo ponto alto. Um, dois, três, ponto baixo. Já laça e vai no próximo ponto alto. Olha como que fica meus picôzinhos. Eu gosto de fazer meus picôzinhos desse jeito. Olha, gente, se você chegou no vídeo até essa parte e viu eu fazer essa cirurgia aqui, deixa no comentário. Ai, acho que vai ter tanta carinha de sorriso, né? Porque eu acho que muitas pessoas nunca ouviram falar de cirurgia de crochê. E eu sou especialista de fazer isso. Bom, eu vou fazer essa volta e venho pra gente poder fazer esse próximo aqui, tá? Olha. Então, veja, eu fiz toda a volta. Olha como que ficou esse canto aqui. Eu gostei muito do canto desse jeito. Um bem grandão aqui, ó, no canto, né? Ficou bonito. São o total de 22 pontos altos, né? Porque foi 20 aqui dentro, um no primeiro, um no último. Então, foi o total de 22 pontos altos aqui no canto. Eu gostei muito desse jeito. Agora, a gente já vai passar pra fazer esse próximo aqui. Então, olha, eu cheguei no último ponto alto. Vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três correntes. O ponto baixo. Não vou dar nenhuma corrente. Eu vou laçar o fio e venho nesse próximo ponto alto. Olha. Olha. Como que fica? Um, dois, três. O ponto baixo. Já laço e faço em cima do ponto alto. Um, dois, três. Ponto baixo. Ponto alto. Um, dois, três. O ponto baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. O ponto baixo. Sem nada de corrente. É só laçar o fio e já ir no próximo ponto alto. Então, veja. Ele com os picôzinho, ele vai ficar esticadinho. Ele não vai ficar nada de embabadado com o picô desse jeito. Olha. Eu vou fazer esse aqui e vou passar pro próximo pra você ver como que ele vai ficar. A toalha vai ficar esticadinha. Eu acabei fazendo um pouquinho mais pra você ver que ele fica um trabalho retinho. Ele não fica nem repuxado e nem fica embabadado. Olha. Ele fica um trabalho, um barrado retinho, certinho. Eu amei esse contorno aqui. A volta da ponta mesmo foi o que eu gostei bastante. Porque a quantidade de pontos que eu coloquei aqui foi uma quantidade que nem ficou repuxado e nem ficou embabadado. Olha. Olha. Então, ele ficou certinho. Eu gostei muito. Eu vou fazer toda a volta até chegar aqui nesse ponto e venho arrematando junto com você. Porque eu sei que tem pessoas que não sabem como fazer o arremate nessa linha de polipropileno. Eu amei esse barrado, viu? Então, veja. Fiz toda a volta do biquinho e vou mostrar pra você como eu faço o arremate. Sim, tem pessoas que não sabem como arremata o fio de polipropileno. Os iniciantes não sabem. Eu só quero frisar o que eu já falei na entrada do vídeo, falei durante o vídeo. Cada pessoa tem uma tensão nas mãos. Você veja que na tensão das minhas mãos e com agulha 1,75, aqui nas pontas, 22 pontos altos ficou retinho. Aqui nas laterais, 16 pontos altos ficou retinho. Nem embabadou e nem repuxou. Então, quando você estiver fazendo o seu, dependendo da tensão das suas mãos, você veja. Se ficar embabadado, você pode colocar menos pontos altos. Se ficar repuxado, pode colocar mais pontos altos. Na tensão das minhas mãos, 22 nas pontas e 16 na lateral. Como você pode ver, ficou retinho, certo? Então, vamos agora fazer esse acabamento aqui, olha. É simples. Eu só fiz o último, emendei, olha. Dei uma correntinha. Agora, eu vou cortar. Corto. Puxo aqui o fio pro lado de trás. Olha. Puxa. Dá mais uma cortadinha pra ele ficar pequeno, olha. E queima. É isso que me encanta na linha de polipropileno. Porque você queimou, e aqui tem o fio da inicial também, ó. É, queimou, deu um bom arremate e não tem mais problema. Eu vou mostrar pra você, olha, o que sobrou de um rolo inteiro do fio de polipropileno da linha Zaza. Olha, de um rolo de 500 metros, eu fiz essa medida de toalha que eu te falei, né? Porque ela ficou em quadrado 65 centímetros quadrado. Então, pra na tensão das minhas mãos, sobrou essa quantidade aqui, olha. Bastante, né? Ainda bem que deu pra fazer. Não precisei usar o outro rolo. Então, agora, eu vou colocar ela estendida na mesa, bonitinha. E vou falar pra você com quantos centímetros ficou o meu barradinho. Olha. Eu gostei, espero que você tenha gostado também. Então, vamos lá agora ver quantos centímetros ficou. Eu vou deixar ela arrumadinha na mesa, pra você ver como que ficou grande. Então, veja agora o resultado final do nosso barrado em crochê com canto, para toalha quadrada ou retangular. Ficou muito bonito mesmo, né? Bom, na tensão das minhas mãos, esse barrado ficou com 10 centímetros de comprimento, olha. Ficou com 10 centímetros. Mas, isso depende muito da tensão das mãos de cada pessoa e do material que você está utilizando, né? No meu caso, foi a linha de polipropileno Zaza. Mas, se você estiver fazendo o seu com fio de algodão, o fio de algodão é mais fino. Então, ele vai ficar menor mesmo, tá? Olha. Ficou retinho, não ficou nem repuxado e nem embabadado. Então, é aquilo que eu falei na abertura do vídeo. Quem determina a quantidade de pontos a colocar aqui e nas pontas vai ser você. Você que vai determinar a quantidade que vai ficar bom na sua peça. Quando você fizer a sua toalha e quiser que eu veja, eu criei um grupo. Porque, assim, o meu Facebook está lotado há anos. Por isso, eu criei um grupo vinculado ao Facebook. Neste grupo, você pode postar as fotos dos trabalhos feitos por minhas aulas ou não. Na descrição do vídeo, eu deixei o link do grupo. Mas, o nome do meu grupo é Zaza da Silva Crochê. Caso você queira, você pode postar a foto no Instagram e me marcar. O meu Instagram também é Zaza da Silva Crochê. Agradeço imensamente todos esses minutos que você ficou comigo aprendendo a fazer esse lindo barrado. Barrado em crochê com canto para toalha quadrada ou retangular. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima videoaula.